Pá, chora, 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 eu espero que vocês consigam acompanhar, eu, diz assim Mais uma vida jogada fora, um coração que já não bate mais, descanso em paz Sonhos que vão embora antes da hora, sonhos que ficam atrás e agora A dor é do tamanho do prédio, a casa sem ele vai ser um técnico, não tem remédio Não tem explicação, não tem volta, os amigos não aceitam, e com sua revolta A família não acredita no que aconteceu, quem consegue entender por que o garoto não deu Era outro jeito, o jovem tão inocente, a sua boca era crenta, a gente tem raiva de Deus Seu pai ficou mais velho, mais sério, mais triste, a mãe simplesmente não desiste A minha filha deu o seu amor pela vida, e a nora, agora tem que ter suas filhas A namora a tia, quem sonhava a se casar, todo mundo, toda hora tem vontade de chorar Você lembra do morango? Quero ser alguém um dia, sonhava com futuro, desde o dia Ninguém podia imaginar o seu destino Pra onde vai você? Pra onde vai você? Com todas as pessoas que nós amamos e perdoem Pra onde vai, pra onde vai, o sol novo, quando a gente cai Por que o jovem que vivia sorridente, perde a sua vida se tão de repente O louco mais do que adorava viver Realmente é impossível entender que nenhuma resposta vai ser capaz De trazer de novo a mais a família do rapaz Não capaz de suas filhas serão como antes Eles olham seu retrato na gestão Aquele filho não reague em um jeitão de criança Fora a comparsa de uma lembrança, esperança Que ela esteja bem, estes aonde for Quando o menino do Brasil me desplorou Se portar o homem chega o seu aniversário As suas roupas no armário parecem esperar Aquele ponto de surpresa A ocupar o seu lugar vazio a mesa A despreza, a despreza A despreza, a despreza A despreza, a despreza A despreza, a despreza A despreza A despreza A despreza, as vezes é tão forte Que é mais fácil fingir que não roubo morte Porque sempre que ele chega é pra matar a saudade Ele vem com aquele cara de felicidade Alegrando os sonhos e querendo dizer Que sua alma nunca vai envelhecer Que sofrer não é a solução O meu mar tem aceso, uma chama no coração e a certeza na mente A certeza na mente De que um dia se encontrará novamente Pra onde vai você? Mar, não dá pra guardar aqui as luzes Pra quem nos fez Telemóveis acesos Pra onde vai você? Estão onde eles estiverem Eles nesse momento estão nos ouvindo As pessoas que nós amamos Os humanos que nós acaminhamos As pessoas que nós perdemos E as pessoas que nós ainda pensamos a Deus Ancha-nos, descanse em paz Descanse em paz todos os humanos que nós perdemos Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes Ainda há, não dá pra guardar aqui as luzes